Boa noite, Mi. Oi, Ivan. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivasso aqui na tela da Band. Exatamente. Estou num lugar privilegiado, dentro do cage. E pra você que está nos acompanhando agora, eu vou chamar a galera pra sentir essa emoção, esse caldeirão. Galera, faz barulho aí pra quem está assistindo a gente. É, gente. É isso mesmo. O bicho vai pegar aqui na tela da Band. Lembrando que é SFT Extreme, tá? Ou seja, luta, trocação, franca, pura. Se agarrou, luta agarrada, o juiz vai lá, bota cada um no seu lugar, porque aqui o bicho vai pegar, a chapa vai esquentar. É o SFT Extreme, edição 8 pra vocês. A gente tem disputa de cinturão do Pesugalo, tem luta das meninas. São seis confrontos nesse card principal. Olha, melhor vocês não piscarem, pra vocês não perderem absolutamente nada. Agora eu passo a palavra pro nosso presidente do SFT, David Hudson. Uma ótima noite pra você. Mirelle Moschella, aniversariante já do dia. Falando ao lado do vencedor. Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada mesmo. Não tô fazendo aniversário hoje, domingão já, né? Passou da meia-noite, fazendo o que eu amo, que é poder me comunicar com vocês, estar aqui é maravilhoso. Vamos então falar de luta, né? Que é o mais importante neste momento. Marco Antônio, três knockdowns. Você imaginou, e no primeiro round, imaginou que essa luta aconteceria desse jeito? Não imaginei que fosse dessa forma, até porque é o adversário duro. E eu entrei no cardinal.